Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou fazer a análise do edital do concurso público para a Prefeitura de Cubatão e também vou mostrar como ficou a minha apostila. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Lembrando que aqui no canal, quando eu faço análises digitais, eu só trago aqui para vocês os principais pontos para vocês verificarem se vale a pena ou não fazer o concurso. Caso for o seu interesse, é importante dar uma lida no edital completo. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da Banque Ban, no qual você encontra o edital completo, como também para fazer a sua inscrição, certo? Esse concurso, ele é regime estatutário da Prefeitura de Cubatão, para quem não conhece, Cubatão fica aqui no litoral paulista. Esse concurso vai ter validade de chamamento de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois anos, ok? A banca é a IBAN, que tem tradição aqui no litoral paulista. Os cargos que temos aqui nesse edital. Professor de Ensino Fundamental 1, são 50 vagas iniciais. Precisa ter licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação nos anos iniciais do Ensino Fundamental 1. Portanto, não é para dar aula na Educação Infantil, é só os anos iniciais do Ensino Fundamental esse cargo. Geralmente, quando a gente faz a licenciatura em Pedagogia, a licenciatura plena, já te habilita para o Ensino Fundamental 1, ok? Ou também você pode ter o Diploma do Curso Normal ou Magistério em Nível Médio, ou o Diploma do Curso Normal de Nível Superior. Vencimento base, R$ 6.673,72, para uma carga horária de 36 horas semanais. Lembrando que essas 36 horas não é só com alunos, tem um terço de planejamento. Você vai ficar em torno de 24 horas semanais com alunos, certo? E olha o salário, mais de R$ 6.000. Qual prefeitura que paga esse salário? Está muito bom, Cubatão. Além que são 50 vagas iniciais, tem edital aí que tem uma vaga, duas, cadastro reserva. E no último concurso, que foi em 2021, eu verifiquei no site da Prefeitura de Cubatão, eu achei até o chamamento do mês de julho, chamou desse cara de professor de Ensino Fundamental 1, até o número 137. Depois eu não consegui achar, é outra chamada, certo? Se você é de lá e souber, pode deixar aqui nos comentários. Mas, caso ainda tem gente para chamar, o último concurso teve apenas 150 classificados. Então, se ainda estiver faltando alguém para ser chamado, logo a prefeitura vai chamar. Por isso mesmo que estão abrindo um novo edital. Portanto, é uma prefeitura que vai chamar ali mais do que 50 candidatos, certo? Além disso, tem vagas para o cargo de professor de educação especial. São seis vagas iniciais. Requisitos. Prestem bem atenção. Precisa ter licenciatura em pedagogia, com habilitação em deficiência auditiva, deficiência intelectual ou deficiência visual, mais curso de aperfeiçoamento em libras, com no mínimo de 120 horas, realizado em associações de surdos e ou instituição formal de ensino, ou licenciatura plena com pós-graduação lá do censo, curso em educação especial e ou educação inclusiva, com carga horária mínima de 360 horas, e mais o curso de libras com no mínimo 120 horas. Então, ou você tem a licenciatura em pedagogia com habilitação para trabalhar com alguma deficiência, mais esse curso de no mínimo 120 horas em libras, ou você tem a licenciatura normal em pedagogia, mais uma pós-graduação em educação especial, mais esse curso de 120 horas de libras. No meu caso, eu tenho pedagogia, tenho a pós-educação especial, mas eu não tenho esse curso de libras. Não tem problema. Se for do seu interesse, você pode se inscrever, e durante esse finalzinho de ano, você tenta fazer um curso de libras. 120 horas, você termina rapidinho. Até aí, final do ano, dezembro, janeiro, dá tempo, ok? E o salário é o mês R$ 1.897,71, também a carga horária é de 36 horas semanais. Esse concurso garante os 5% das vagas para os candidatos com deficiência e 20% das vagas para os candidatos negros e afrodescendentes. Além do pagamento do vencimento base, são benefícios previstos na legislação atual para alimentação, para refeição, para transporte e assistência médica opcionais. E eu já descobri aqui os valores, certo? Por exemplo, o vale-refeição é de R$ 22,00 por dia. Então, é pago por dia R$ 22,00. Para essa carga horária, é de 36 horas semanais. Também, na Prefeitura de Cubatão, paga o vale-alimentação de R$ 400,00. Então, juntando tudo, dependendo do mês, se for um mês que não tem muitos feriados, pontes e você também não faltar, dá para tirar aí em torno de R$ 1.000,00 só de vale-alimentação e vale-refeição. Além disso, tem assistência médica que desconta 3% do salário. Também, vale-transporte, eles pagam, porém descontam 6%, certo? E todo ano tem o anuênio, que aumenta 1% o salário em Cubatão. Então, no total, dá para você tirar aqui mais de R$ 7.000,00, quase R$ 8.000,00. E só um adendo aqui, o salário de professor de educação especial, ele é um pouquinho maior do que o professor de ensino fundamental 1. É R$ 6.897,71, certo? Então, qual é a Prefeitura que, juntando tudo, paga mais de R$ 7.000,00? Pouquíssimas, acho que só a Paulínia se equipara aqui a Cubatão. Então, é um concurso bem interessante. As inscrições ficarão abertas exclusivamente através do site, no período de 7 de outubro, portanto, começou no último sábado, até o dia 9 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 92,00. Esse concurso vai ter a possibilidade da inserção do pagamento da inscrição, porém, apenas para aqueles que forem doadores voluntários de medula óssea. Se for o seu caso, você pode pedir a inserção nos dias 10 e 11 de outubro, portanto, terça e quarta-feira. As provas serão em períodos diferentes, professor de ensino fundamental 1, bloco A, período da manhã, professor de educação especial, bloco B, período da tarde. Portanto, você pode se inscrever aí nos dois cargos. Das modalidades de provas, serão prova objetiva e prova de títulos. E o que vai cair nas provas? No caso, professor de ensino fundamental 1, vai cair língua portuguesa, matemática e informática, 18 questões, no qual tem o peso 1, e também conhecimentos de legislação, pedagógicos e específicos, 32 questões, tem peso 2. Professor de educação especial, vai cair língua portuguesa e informática, 18 questões, peso 1. Conhecimentos de legislação, pedagógicos e específicos, também 32 questões, peso 2. Totalizando 50 questões no total. Vocês terão 3 horas e meia para resolver essas 50 questões, não tem questões discursivas. O candidato que não obtiver 50% total de pontos, não é de acertos, mas de pontos da prova objetiva, serão automaticamente eliminados do concurso público. Além disso, tem um número limitado de candidatos que serão classificados. O professor de ensino fundamental 1, serão habilitados os 262 melhores candidatos, mais os empatados. Como também os 18 melhores candidatos na lista PCD e os 70 melhores candidatos na lista afrodescendente, ok? No cargo de professor de educação especial, os 32 melhores classificados na ampla concorrência, os 2 melhores na lista PCD e os 8 melhores mais os empatados na lista de negros e afrodescendentes. Se você ficar de fora desse bolinho, já está automaticamente eliminado. igual nos concursos de Campo Limpo, Atibaia, enfim, o que é de padrão aí nos concursos da Banca e Banco. A prova está prevista para acontecer no dia 3 de dezembro. Portanto, vocês vão ter um pouco menos de dois meses para se preparar, mas dá tempo, gente. E é assim, se você passar na ampla concorrência, principalmente aqui do professor de ensino fundamental 1, provavelmente eles vão chamar todos os 262 ao longo de 4 anos. Porque parece que tem bastante demanda de professores nos anos iniciais lá em Cubatão. Então, o papo que tem lá é que vão chamar sim todos que forem aí habilitados no concurso. Mas se você não ficar dentro desse número de 262 mais os empatados, infelizmente já estará eliminado do concurso. Da prova de títulos, haverá prova de títulos de caráter classificatório para todos os candidatos habilitados na prova. Portanto, quem ficar dentro daquele bolinho lá que eu já mencionei para vocês, certo? E ainda será divulgado a data para envio da prova de títulos. Se você não tiver títulos, não tem problema. Pode participar do concurso da mesma forma porque é de caráter classificatório. Os títulos que vão contar doutorado, 1 valendo 5 pontos, mestrado, 1 valendo 3 pontos e pós-graduação lá do censo, você pode enviar até 2 e cada um vai valer 1 ponto. Além disso, após graduação, tem que ter uma carga horária mínima de 360 horas. Agora, sobre o conteúdo programático, o que vai ser cobrado aqui nessa prova? Português, o que sempre cai, interpretação de texto, clássico gramatical, acentuação gráfica, pontuação, eu não acho o português da Banquibã difícil. Matemática, geralmente os concursos da Banquibã para professores não cobram matemática, mas aqui em Cubatão está cobrando. Então, vai cair conjunto de números naturais, resolução de problemas, geometria, probabilidade, ok? Também, assim como a Atibaia está cobrando informática, mas aqui tem menos conteúdos de informática, como a Atibaia, por exemplo, só está cobrando aqui o sistema operacional Windows e o pacote Office, que é o Word, Excel e o PowerPoint. Agora, sobre os conhecimentos de legislação, pedagógicos específicos. Tem as legislações nacionais, como a Constituição Federal, também a LDB, também o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também temos as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação, PMCC, também está sendo cobrado o Currículo Paulista, também está cobrando legislações municipais, como o Estatuto dos Funcionários Públicos, também o Estatuto do Magistério, Regimento e entre outros. Agora, a parte de conhecimentos pedagógicos, que serão cobrados nos dois cargos, tanto professor de Ensino Fundamental I como professor de Educação Especial. Tem alguns autores clássicos, como Isabel Alacão, Paulo Freire, Jussara Hoffman, mas tem alguns autores, artigos que geralmente não são cobrados em concursos. Algumas pessoas vão perguntar, eu estou estudando para Atibaia ou para Campo Limpo, eu consigo aproveitar? A maioria dos autores, não, tá? Está bem diferente aqui. Como também da parte específica, que eu vou falar apenas do professor de Ensino Fundamental I. Não são tantos assim, tá? Tem alguns clássicos, como Emília Ferreiro, Dóls, Castro e Regatielli, mas tem alguns artigos e livros que geralmente também não são cobrados em concursos, certo? E estão bem diferentes de outros concursos que a Banco Iban fez nesse ano de 2023 ou no ano passado, em 2022, certo? E para ajudar vocês, eu fiz a apostila para Cubatão. Está aqui a capa dela, essa apostila, ela é completa, ela tem língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos de legislação, pedagógicos e específicos, questões e provas anteriores da Banco Iban para o cargo de professores de Ensino Fundamental I, ok? Essa apostila é em PDF, ela ficou com 587 páginas, você pode imprimir, ok? Vai ficar na descrição do vídeo, como também no comentário fixo, o link lá da plataforma Hotmart para vocês adquirirem, o valor dela é 30 reais, você pode pagar por PIX, boleto bancário, dividir até duas vezes no cartão de crédito, ok? A compra é somente pela Hotmart, certo? A apostila aqui tem um aviso, né, para não compartilhar, porque o valor simbólico é para ajudar aqui na manutenção do canal, também tem sumário, por exemplo, você estudando no seu celular, tablet, computador, você clicando em cima, já te direciona para o tema, por exemplo, eu vou colocar aqui no PowerPoint, ele já me direciona, então tem aqui, a parte informática está bem ilustrativa, com imagens, porque eu sei que é difícil estudar informática para concursos, então, está bem ilustrativo, tem um resumo de todos os autores, tanto da parte ali geral, quanto específico, inclusive teve alguns que foi difícil encontrar, mas eu consegui aí, certo? Vai ter alguns que, por exemplo, no final do resumo, como por exemplo, o TACET, tem o resumo aqui, e no final vai ter questões para vocês resolverem com o gabarito no final, certo? Então, a apostila está bem completa, tem as legislações municipais da Prefeitura de Cubatão, daí só um adendo sobre as legislações municipais, O Estatuto do Funcionário Público é um estatuto antigo, de 1959, portanto, ele tem apenas imagem, então, eu não consegui colocar aqui na apostila, portanto, tem um link aqui para vocês acessarem, é só clicar em cima que você será direcionado ao Estatuto do Funcionário Público, que é imagem, não existe ele em PDF, para eu copiar e colar aqui, ele é imagem assim, eu vou te mostrar, que ele é bem antigo, é de 1959, tá? Então, aqui tem um link para você acessar essa legislação. E no final da apostila, tem duas provas anteriores da Banca Iban, eu coloquei a prova de Professores de Ensino Fundamental 1 da Prefeitura de Poituva do ano passado, e também a prova desse ano da Prefeitura de São Vicente, além das provas, também tem os seus respectivos gabaritos, certo? Então, está aqui a apostila, o valor dela, 30 reais, certo? que vai ajudar vocês aí bastante, nesse concurso de Cubatão, que eu falo aqui para vocês, é uma oportunidade de ouro, vai super a pena, até mesmo se você mora aqui em São Paulo Capital, Grande São Paulo, considera a possibilidade de fazer esse concurso e se mudar lá para o Cubatão, já pensou que bacana morar no litoral, ganhar um salário, que com tudo, é mais de 7 mil reais, então, é uma ótima oportunidade, é um dos melhores concursos que surgiram esse ano de 2023, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade, e de mais novidades que eu tiver aqui do concurso de Cubatão, eu trago aqui para o canal, como também simulados da Banque Ban, porque a gente vai ter esse mês de outubro, prova em Campo Limpo, e em novembro, prova em Atibaia, então, eu vou fazer a correção dessas provas, então, teremos aí mais questões da Banque Ban, e também aqui no canal tem outros vídeos com outros simulados da Banque Ban para vocês se prepararem. Bom, eu espero ter ajudado, até a próxima, tchau!